Bom gente, estamos indo nesse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um personagem nazista que foi muito conhecido, que era o Adolf Eichmann. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse nome, mas vou explicar um pouquinho quem foi o Adolf Eichmann. O Eichmann, ele nasceu na Alemanha, depois ele foi viver na Áustria e houve o período de anexação, que é o Anklos, feito pelos nazistas. Então, o que acontece? Em 1938, ele é nomeado para Escritório Central para a Imigração de Judeus. Então, já começam a fazer processo de evacuação, de deportação de judeus e essas coisas assim. Porque, primeiro, quando estava a perseguição de judeus, eles pensavam primeiro tirar os judeus da Alemanha, depois é que eles começaram a fazer o holocausto. Então, em 1938, ele é nomeado para Escritório Central para a Imigração de Judeus. Em 1939, ele entra na Gestapo. Então, ele participa de deportação de mais de um milhão e meio de judeus. Então, ele começa a fazer parte de partes maiores da burocracia nazista. Então, ele foi muito responsável pelo que aconteceu pelos judeus. Participou da conferência de Wansi, em 1942, que decidiu que haveria, então, a solução final, que era o extermínio total dos judeus no holocausto. Então, ele participou dessa conferência, ele comenta mais a responsabilidade dele sobre o que aconteceu no holocausto. Em 1945, a Alemanha perde a guerra e ele é detido pelo exército americano. Só que, em 1946, ele foge para a Argentina e vive lá com o nome de Ricardo Clemente. Ele vive com outro nome lá na Argentina e uma pessoa que, acho que sofreu pelo holocausto, estava na Argentina. E, em nenhum belo dia, ele, essa pessoa, ela viu o Weichmann. Então, ela meio que reconheceu assim, ficou meio estranho, né? E o Weichmann, depois o serviço secreto de Israel, que era o Mossad, começou a investigar se era o Weichmann, sobre se era ele mesmo. Então, o Mossad mandou uns agentes para a Argentina, né? A Argentina, naquela época, estava sobre a ditadura militar. E alguns governos militares na América do Sul deram um apoio para alguns nazistas. Não só na Argentina, mas no Paraguai, do Stroessner, por exemplo, né? Então, ele, o Weichmann, ele é encontrado aqui na Argentina, né? O Mossad faz uma operação, captura ele e ele é levado para Israel, para o julgamento em Israel. Uma dessas pessoas que estavam acompanhando o julgamento se chamava Hannah Arendt, né? Que escreveu uma obra chamada Origens do Totalitarismo, né? E Eichmann, em Jerusalém, né? Então, ela escreveu essas obras muito interessantes, muito boas, né? Falando sobre totalitarismo, sobre nazismo e tudo mais, né? E ele foi condenado, em 1961, à morte, né? E essa sentença só foi cumprida em 1962, né? Que ele, então, ele morre enforcado, né? Pagando pelos crimes que ele cometeu, né? Então, destino merecido. Porque ele mereceu realmente o que ele teve, né? Então, mais ou menos, é isso o resumo sobre o que é Adolf Eichmann. Vou deixar no finalzinho aqui os livros da Hannah Arendt e o trailer de um filme que relata sobre a vida do Adolf Eichmann. É isso aí, gente. Muito obrigado, valeu e se inscreva no canal. Adolf Eichmann, wanted for his part in the murder of six million Jews by the Nazis, is now a captive on Israeli soil. He will stand trial for his crimes against humanity and the Jewish people. Herr Eichmann, my name is Kipten Afnil-Ess. I am told that you are willing to give us your version of your role in the so-called Third Reich. History's most horrific war. Hitler had decided on the extermination of the Jews and the Führer's wishes were law. Brought millions to death. That man is responsible for about 60 of our relatives not being here. And one man to trial. He should be tried by due process of law. Even if he is found guilty, what are we going to do with him? I'm going to execute him, so what's the point? As time is running out... Discretion is going to be essential. Tell no one. ...the accused will stop at nothing to hide his past. I've never killed a Jew. I've never ordered anyone to kill a Jew. Shoot them. And an officer will risk everything to find the truth. Mommy! We take these threats on your family very seriously. When I received an order, I obeyed. Because an oath is an oath. I'm worried about you. That man has pushed us apart. I want an admission of guilt. He won't admit he's guilty of anything. Oh! 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 I'm simply trying to ascertain here, Eichmann, if you were acting under orders. Or what? Or whether you were acting under your own authority. I had nothing, nothing to do with gassing. I need you to find all written communication between Himmler and Eichmann. You should pay someone to shoot him and be done with it. You need to get the confession. Quick! You knew you were sending them to the desk. Hear the marching orders signed by you. Five hundred thousand children in four years. I know about them. But what? You have no interest in what I have to say. Unless it confirms what you think you already know. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different? I have a lead on the great enemy of our people. Adolf Eichmann. The architect of the final solution? A trail went cold in 46. Latest intelligence suggests Buenos Aires. This guy convinced rabbis to load the trains themselves. And not by force. If it is him, we need an elite crew. I'm not joining your heat squad. I would happily put a bullet in between his eyes. But that's not what we're doing here. This is strictly catch and extract. Eichmann will stand trial here in Israel. Think what it means. Finally, publicly, holding to account the man who organized our slaughter. Our memory reaches back through recorded history. The book of memories still lies open. And you here now are the hand that holds the pen. If you succeed, for the first time in our history, we will judge our executioner. And we will warn off any who may wish to follow his example. If you fail, he escapes justice. Perhaps forever. I beg you, do not fail. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL